E Brasília completou hoje, dia 21 de abril, 58 anos. E eu não poderia deixar de homenagear a minha cidade. E foi aqui que minha mãe chegou em 1960 com os meus avós. Minha mãe só tinha 4 meses de idade. Nasceu no Rio de Janeiro, mas veio parar aqui em Brasília. E então é praticamente uma candanga, uma brasiliense desde o início da cidade. Para celebrar então os 58 anos de Brasília, seguem então aí para vocês conhecerem um pouquinho da minha cidade, um pouquinho de imagens e vídeos e fotos do que eu vivi nesses últimos episódios e que retrata muito bem a beleza dessa linda cidade que é Brasília. Um grande abraço e parabéns para você, Brasília! Um grande abraço e parabéns para você, Brasília! Um grande abraço e parabéns para você! E pra você que gosta muito de viajar, que tal vir conhecer um pouquinho da minha cidade? Se você vier pra Brasília, entre em contato aqui comigo, que eu faço questão de te levar em lugares incríveis que você nem imagina que existem aqui na minha cidade. Faço questão, hein? Se você gostou desse vídeo, então, de comemorar os 58 anos de Brasília comigo, deixa o seu joinha aí embaixo, o seu like. Se quiser compartilhar esse vídeo, fica à vontade aí também, que eu tenho certeza que muita gente ainda pode vir conhecer a capital do Brasil e essa cidade linda de apenas 58 anos que eu nasci e moro aqui. Tenho muito orgulho disso. Aproveita e se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito. E amanhã eu volto com mais uma experiência em Eat, Travel, Smile. Tudo isso tem aqui na minha cidade. Tudo isso tem em Brasília. Até amanhã.